MÚSICA 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 Tá vendo aí, Bruna? Segura a mão! Senhor! Vai! Meu amor Hoje vejo a língua Sussurrou o Senhor Nascido nesse mundo Da mais linda cor Apaixou o cor Que tem esse meu amor Tá acelerado O coração da galera que espera A maravilhosa Me vou confiar Me faz ser criança Acho que é esperança Porque era que eu vou te encantar Meu amor é precioso Amor é infinito Mas hoje estou pelo São João Tá acelerado O que clama a galera Sai do chão É! 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 Cunhá, fazê! Parente, senhora, galera! Cunhá, cunhá! Fazendo, hein? Venha brincar no terreiro da pernoso Faça o contrário, cala! Faça o contrário, cala! Calado... Calado! Te ensino que é boi, bumba! Eu sou o azul! Só em função! Oi! Parente pode avisar E o tampão vai roubar Venha brincar no terreiro da pernoso Faz o contrário, cala! Te ensino que é boi, bumba! Eu sou o azul, bumba! Tendo! Quinta praビrta! Obrigado.